Ser corajoso não é ausência de medo. Ser corajoso é ter esse medo, mas encontrar uma maneira de superá-lo. O orgulho de um homem pode ser sua ruína, e ele precisa aprender quando recorrer a outros em busca de apoio e orientação. A sobrevivência pode ser resumida em duas palavras, nunca desista. Esse é o cerne da questão. Apenas continue tentando. As regras de sobrevivência nunca mudam, esteja você no deserto ou em uma arena. Você só tem uma chance na vida e precisa agarrá-la com ousadia. O cristianismo não tem a ver com religião. Tem a ver com fé, com ser abraçado, com ser perdoado. Tem a ver com encontrar alegria e encontrar um lar. A linha entre a vida ou a morte é determinada pelo que estamos dispostos a fazer. Eu não gosto de expedições onde há uma loteria total se você vive ou morre. Você tem que guardar esse tipo de cartão de boa sorte para raras ocasiões. A fé é pessoal para ser real. Olha, às vezes, não importa o quanto você tente, às vezes você precisa de um pouco de sorte. Os extremos das selvas, montanhas e desertos são lugares inerentemente perigosos. Sempre quis ser Robin Hood ou João Batista quando era criança. Não sou destemido. Fico bastante assustado. Mas também aprendi como canalizar essa emoção para me aguçar. O clima pode matar você muito rápido. A primeira prioridade da sobrevivência é obter proteção contra condições climáticas extremas. Você não pode viver as expectativas de outra pessoa na vida. É uma receita para o desastre. Os americanos são legais. Se você mostrar apenas uma pitada de vulnerabilidade, eles logo vêm te ajudar. Eles vão dar um tapinha no seu braço e dizer, Ei, garoto, você está bem? Os britânicos responderão, mas serão muito mais frios. Ninguém é estúpido o suficiente para se meter na situação em que eu me meto. No Serviço Aéreo Especial Britânico, a preparação física para o combate tem tudo a ver com corrida. Acho divertido correr com cães. Eles estão sempre em boa forma e rápidos. A sobrevivência exige que deixemos nossas frescuras em casa. Trata-se de fazer o que for preciso e, em última análise, aqueles com o maior coração vencerão. No Sinal A CIDADE NO BRASIL Obrigado.